Mas eu vou vir primeiro de comida Bora Hambúrguer de queijo triplo de bacon Simbora E já começa insano A mulher já vai virar o... Essa maionese Maionese Ele me bate, bate o peito, maionese Já vai virando tudo na porra toda, hein Ih, mano Que isso? Colocou açúcar Açúcar Tempero E tudo que há de bom Esses foram os ingredientes escolhidos Tá Água Cara, parece aquele vídeo de formigueiro, né Pô, vai botar água Na maionese É tipo maionese caseira Só que tudo industrial, né Tivo com uma maionese caseira Só que absolutamente tudo É industrial Entendi Se isso tá bom Eu sou o Casimiro Deve tá bom Tomatinho bonito No cortador automático A gente já viu aqui Que é muito foda Esse é muito forte Nossa senhora Ué, por que que tá tirando a capinha? A capa do Batman E vai mais, hein Pô, muito foda O bagulho fica simétrico, né Fica bonito Pô, preenche esse meio aí, mano Esse aí é o cortador de cebola Foda pra caralho também Olha só A tecnologia alcançou Coisas fantásticas, né Eu sei que eu não deveria Não gosto desse Dessa carne Comeria com tranquilidade Mas eu não gosto Parece remédio Eu tô me impressionando Com o cortador de cebola Eu sei, não deveria Mas é muito fantástico, né Beleza Aí vai fazer o bolote, ó É bonito que fica Pertinho, né, cara Beleza Isso é uma parada Que eles podiam dar uma acelerada, né Mas é porque o vídeo Tem que ter oito minutos Pra monetizar Aí eles fazem essa porra Ele bate com vontade, né Ele não tá nem aí pra nada Vai colocando Parece ali esse fundo, né Aquela famosa É igual a casa do Caio Castro, né O hamburgueria do Sean Kingston O Beautiful Girls Colocou o pão dentro do balde Pra nada, né Podia ter deixado na porra do... Puta que pariu Não vai nenhum sentido Colocar ali Mas tudo bem Podia cortar direto Do bagulho ali Mas tá Beleza Viraram o pão O pão caiu, né Tudo bem? Ai, caiu o gergelim pra caralho É muito traumático Quando eu falo de Beautiful Girls Do Sean Kingston Porque eu fui assaltado Aqui no Rio Pela primeira vez na minha vida E eu tava ouvindo Beautiful Girls Do Sean Kingston No meu Sony Ericsson Ô, louco Só bota aí Eu achei que ele ia passar Na porra toda Juro por Deus Meu Sony Ericsson Era muito foda O que que esse cara fez? Ah tá Ele só vai organizar pra baixo Ih, alguns passaram demais Outros de menos, hein Tá bom Bonito 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 Beleza Tu já viu esse vídeo? Vi não, irmão Mas obrigado pela dica Tá Tá Enlouqueceu Colocando Colocando pimento Aí ele vai mexendo Mó fome Pô, se tu sentiu fome com esse momento Você é maluco Tu achou que ele ia colocar bacon por cima, né? Porque foi esse o vídeo que eu já vi Achou, né? Você Eu vi um cara comentando isso Tu achou, né? É Tá vendo? Tu errou É porque eu sei os que eu vi Porque eu deixo o like no vídeo de comida que eu vi Eu tô fazendo essa Eu tô fazendo essa merda agora Pra não me perder Diferente do cara que colocou bacon da última vez Esse cara aqui fez o certo, né? Ele deixou a cebola completamente cagada de bacon Todo mundo falou Ah, o máximo Foi gênio Esse cara é gênio Beleza, tá? Nossa Tijolada de queijo E o piquinho Eu não gosto desse piquinho assim, não Tiro ele mais fineco Beleza Aí já tá exagerando Tá pré Tá pré Dois Dois de tomate? Tá pré preparando É, pré preparando Pode existir? A salada do bagulho Pode ser na hora Beleza Vocês curtem esse smash burgerzinho Que tu dá aquele lau Tu amassa o bagulho? O cara é meio seca Pô, então, mano Eu já comi alguns smash burgers Que não era meio seca, não Era gostosinho, né? É porque, tipo assim Eu acho que a grande parada Do smash burger É que não me sacia o suficiente E o smash burger Que veio pra ser Uma solução mais barata Da parada É tá caro igual, mano Tá ligado? Tá caro igual O bagulho virou moda E ficou muito caro, pô Tauzinho pra dar um grau, né? Beleza Ó, isso aqui eu acho Mó doideira Isso aqui tá virando quase Uma carne moída Bota isso aqui Uma macarronada, irmão Bota isso aqui Uma macarronada O bagulho tá tudo desfazendo, porra Caralho Olha lá O que é isso, cara? Essa porra Isso aí O cara tá virando Burger com aspirador, irmão Olha só Isso é um aspirador, irmão Olha só Puta Puta Que pariu Que porra é essa, cara? Rodo de pia? O cara tá maluco O cara tá usando Rodo de pia, irmão Meu Deus O cara tá maluco, porra Caralho, mano Bequinho Chegou forte no beco Caralho Ficou a impressão Que deu uma leve passada Nesses hambúrgueres, hein? O bequinho vai tomando Sua forma Sua forma Tá E agora vem Agora vem Beleza Beleza Ok Beleza Tá Beleza Eu não curto essa Eu não curto essa pegada do queijo ali Não derretidinha Tem que derreter legal Esse aí é o tal do Onion rings Ah, porra Eu podia fazer a batatinha caseira, né? Da casa, né? Caseira da casa, né? Aqui fritou o outro, não Beleza Mantequija, mantequija Tamarote Não tá limpo ali Ó o cocô embaixo ali, tá vendo? Ó o cocôzinho embaixo Mais pimenta Olha só Normalmente as pessoas têm a impressão Que é um vídeo repetido É porque só coreano bota vídeo de comida assim, tá ligado? E aí acaba que o preparo é muito semelhante Mas os detalhes é que contam, entendeu? Vem colocando o camarão na chapa Chapa de queijo Não tinha nenhuma necessidade de isso acontecer Ele tá colocando pra ficar com a cor de bacon, né? Entendeu? A carne com a cor de bacon Camarão com a cor de bacon Queijo com a cor de bacon Né? Exato Fica tudo com o mesmo gosto Mas é um smash triplo, hein? E vem pra ganhar jogo, hein? Veio pra crescer na competição, hein? Não tinha entendido Meu amigo O técnico veio forte, hein? Vai dropar essa cebola aí Pra dar aquela caramelizada final Ele veio num sprint final muito importante, hein? Caralho Ó Ousado, hein? Beleza Beleza, beleza Eu gosto de cebolinha Eu gosto dessa cebolinha Porque ela tá caramelizada Doce, porém Apimentada Ele bota o bacon por cima Tá lindo Tá bonito Tá bem bonito Tá? Ele vai chegando com o camarão Como se ele estivesse fazendo uma cirurgia cardíaca Não precisa de tanto carinho assim Só bota o camarão Ah, ele vai encaixar mais uma Beleza Beleza Beleza, justo Cinco camarões Forte Tempero Passou aqui um Um sei lá A maionese A maionese Completamente dispensável Essa alfaceira aí Mas tudo bem Cada um faz o que quer Beleza Ó, o onion rings Tava tão congelado Que já passou 10 minutos E não pegou cor ainda A batata também não tá legal É foda Esse é o mal do alimento congelado, né? E se você piscar o olho Essa porra vai queimar Ah lá Aí ficou cru Ficou rebranquiçado É bizarro Ele vai colocar o onion rings Por cima Meu Deus Colocou É ousado, hein? Não vou contra esse rapaz, não Eu tô com ele Nossa senhora Esse é pra agora E o piclão, hein, amigo? Faltou o piclo, hein? Ó, vai colocar mais maionese Achei desnecessário Mas tudo bem A garrafa vai dando aquele peido, né? Aquele famoso peido Caralho Sério mesmo? Esse laranja Meu Deus do céu Parece... Sei lá, hein? Parece a Jade Picom, né? Olha lá É o hambúrguer da Jade Picom Achamos o título do vídeo, né? Nos 10 segundos finais O hambúrguer da Jade Picom Olha lá Olha o hambúrguer da Jade Picom Bem parecido Bem parecido, meu Bem parecido, meu Simplesmente, né? Caralho Estou indo para a faculdade Vendo o vídeo Que isso, mano? Estou indo para a faculdade Às 4h48? Como é que é isso aí? Está na França? Deve morar longe? Faculdade do crime Que situação, hein? É o Charlinho? Sofrido Pô, aí me pegou na curva Porra, cadê? Esse picles é estranho Pra caralho, hein? Mas está aí, ó Caralho Feio não chega a estar, não, hein? Não chega a estar feio, não, né? Na primeira mordida cai tudo É, irmão Se cair no meu prato É bem feito Nossa, esse é muito lindo Chegou a ficar arrepiado, irmão Puta merda Ih Ih, caralho Que bizarro Ei, Jade Ei, Jade, Picom Ei, Jade Que isso, doidão Caralho Caralho Pelo ronco, né? Batata frita merda, hein? Não gostei Mas eu comeria seis desse aí Mentira, não conseguiria comer seis, não Mas eu gostaria I got it, burger Caralho Salve Coisa boa, hein? Putz Forte Forte, hein? Deixa eu ver aqui a resposta do cara, mano Calma aí Pegaram o ônibus Moro longe Partiu Nikit Que isso, cara? Ah, é uma mina Porra, mina Tu sai Eu falo Porra, mano Eu falo Porra, mina Tu sai dez Para as cinco de casa Para estudar na UF Orgulho dos pais Vai pegar esse 750D aí, né? 751, né? Nem lembro mais qual que é o ônibus Ahem Ahem Se inscreveu E aí E aí Obrigado.